Fala, mestre cavador de sapata. Eu cavo sapata, eu sou cavo, gosto de cavo profundo. Sapata pra construção de prédio, porque eu vou até o final do buraco. Imeta o ferro, que tem que estar estruturado. Sua opinião sobre testosterona pra mulher. Acho magnífico. Mulher tem que tomar é dura testão, caralho. Vai ficar braba, vai ficar alucinada no cio, né? E é aí que mora o perigo. Pegar um camarada muito fraco, não vai dar conta. Agora se pegar um cara envenenado, brabo, vai moer na ripa. É assim que tem que ser. Então você que é casado, tá tomando veneno e tua mulher não tá? Injeta, nem que seja quando ela estiver dormindo. Meio ml de dura testão por semana é o suficiente pra ela poder dar conta. Porque senão o bagulho vai ficar louco. Tô avisando. Tchau. Tchau.